Notícias sobre Stranger Things e Harry Potter nos saiu de hoje. Ator de Jobs entra para o elenco da segunda temporada de Stranger Things. Brad Gilman é a nova adição ao elenco de Stranger Things. O ator viverá Murray Baldwin, o jornalista que se torna atórico da conspiração e passa a investigar o estranho caso da cidade de Hawkins. A segunda temporada de Stranger Things terá nove episódios e retorna em 2017 pela Netflix. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada já vendeu 80 mil exemplares do livro. Os números foram divulgados pelo site Published News, que acompanha semanalmente as vendas de livros das principais livrarias do país. Para vocês terem uma ideia, o livro mais vendido do ano nos Estados Unidos foi Como Eu Era Antes de Você, com aproximadamente 329 mil exemplares vendidos. Já, o livro de Harry Potter foi lançado apenas no final de outubro desse ano. E pessoal, essas foram as notícias do Stranger Things de hoje. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e assine o nosso canal.